Olá, tudo bem? Eu tenho certeza que se você já estudou radiologia, provavelmente você já teve dúvida sobre o que é incidência radiográfica e posicionamento radiográfico. Se liga só nessa dica para você não esquecer mais. Incidência radiográfica remete à trajetória da radiação, no caso dos raiz-x. Inicialmente, temos aí três tipos de incidências básicas. AP, que é anterior-posterior, PA, que é pós-anterior e perfil, que é de um lado ao outro. Essas incidências, por sua vez, vão ser de acordo com a interação da radiação em relação ao corpo, seja na região anterior ou na região posterior. Então, incidência radiográfica tem tudo a ver com a trajetória da radiação. Diferentemente, o posicionamento radiográfico remete à forma pela qual o paciente vai ficar durante a realização desse procedimento, podendo ficar em ortostática, que seria em pé, em semidecúbito, que seria sentado, e em decúbito, que seria deitado. E aí existe decúbito ventral e decúbito dorsal. Além disto, além do posicionamento do paciente, tem também a posição da parte. Então, incidência tem a ver com a trajetória do raio e posicionamento tem a ver de como é que o paciente vai ficar posicionado, como é que ele vai ficar colocado durante a reação do procedimento. E aí, anotou essa dica? Eu espero que sim. Nos siga para dar mais dicas, e caso você tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Até a próxima!